Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um OECN Entrevista. Eu sou o Luiz Felipe e hoje estamos aqui com o nosso time maravilhoso de entrevistadores, Kate Vianna e Thaís Soares, violinistas da Orquesta Sinfórica Nacional, e o nosso querido Jefferson Souza, fagotista e presidente da Comissão Artística da OECN. Hoje temos aqui um convidado ilustre, nosso excelentíssimo senhor reitor, Antônio Cláudio Lucas da Nóbrega. Ele é formado em Medicina pela UF, doutor em Ciências Biológicas e especialista em Medicina do Esporte e Cardiologia e, claro, ele é fã número um da OECN. Uma salva de palmas para o nosso reitor. Antônio Cláudio, nosso reitor, muito obrigado pela sua presença. Para nós é um privilégio, uma honra ter você aqui. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Luiz Felipe, Thaís, Kate, Jefferson. É para mim uma grande honra estar aqui com vocês. Vocês sabem que eu sou entusiasta da orquestra e estou muito feliz que vocês estejam tocando em frente essas atividades e se fazendo presente na vida das pessoas, como sempre fizeram. Senhor reitor, qual é a sua visão sobre ter a Orquestra Sinfônica Nacional sediada na UF? Bom, em primeiro lugar, é um grande privilégio, um privilégio enorme para uma universidade, para qualquer instituição ter uma orquestra do gabarito da OSN, em particular na Universidade Federal. Eu acho que ela tem essa missão fundamental de devolver para a sociedade o financiamento que nos chega através dos impostos da população e das mais diferentes formas. Então, a orquestra devolve, eu acho, de uma maneira muito especial, sabe? Porque a música é o elemento da vida de todo ser humano. E uma orquestra, com a característica da Orquestra Sinfônica, eu acho que ela aproxima muito, né? Aproxima muito a população da boa música, de uma missão da universidade, que é para além daquela que é tão óbvia, né? As pessoas tendem a resumir a universidade a um curso que entrega diplomas, né? É claro que isso é extremamente importante, formar as pessoas, né? Os profissionais, claro que sim. Mas é muito mais do que isso, muito mais do que isso. E a orquestra, eu acho que ela estica, né? Ela estica essa missão para uma atividade que é, assim, realmente muito nobre, eu diria. Muito nobre e, ao mesmo tempo, muito popular. Eu acho que isso é muito bacana, porque traz o público para dentro, né? Da música erudita, né? Ou leva a música erudita para dentro da vida cotidiana das pessoas. Então, eu acho que isso que é a característica da universidade, né? Produzir conhecimento de altíssimo nível, música de altíssimo nível, e, ao mesmo tempo, estar no cotidiano daquela pessoa simples, lá do trabalhador comum. Então, eu acho que isso representa muito bem, né? O SNUF representa muito bem a grande honra para nós. Senhor Reitor, como que é a relação do senhor com a música erudita, com a música de concerto em si? E como foi o seu primeiro contato com a Orquestra Sinfônica Nacional? Ah, meu primeiro contato deve ter sido em vidas passadas, eu acho, porque eu não me lembro quando foi exatamente, porque faz parte de mim. Eu sou um consumidor de música, né? De modo geral, de boa música, muito embora seja suspeito, né? Eu vi todo mundo que acha que a música que gosta é boa, né? Mas não há dúvida nenhuma que eu, talvez ao longo da minha adolescência, né? Eu sempre ouvi muita música popular e rock, mas se a música, de alguma maneira, a música erudita, eu acho que é através de... Agora, falando com vocês, eu estou me lembrando. Você sabe que eu gosto muito de rock progressivo, sabe? Eu sempre gostei muito de jazz, gênesis e outras coisas, grobschnitz, menos óbvias, assim, né? E aí, eu não sei, sabe que ele tem sempre na música progressiva, tem sempre um virtuosismo instrumental, muitos têm formação erudita. E aí eu fui me aproximando um pouco e aí descobri, descobri, comecei a frequentar. Muito teatro municipal do Rio, sempre com o Sala Cicely Merete também, mas mais o teatro municipal do Rio na adolescência, jovem, na faculdade. Era meio estranho, né? Na faculdade as pessoas falaram, você gostar de música erudita. Claro que eu não era um, vamos dizer assim, um consumidor cotidiano, não era a minha rotina cotidiana, como provavelmente vocês que são músicos sempre tiveram, mas sempre fez parte da minha vida. Eu sempre comecei a sentir a falta, assim, porque eu estou precisando de um concerto, estou precisando de uma apresentação, estou precisando de uma audiência. E isso foi se incorporando, foi se incorporando, foi incorporando a minha vida, né? E me lembro muito bem aqui, é bacana a entrevista, porque a gente acaba se lembrando de uma porção de coisas enquanto fala, né? Eu me lembro de um disco do Roberto de Regina. Ele até teve uma apresentação com a gente no teatro, né? O Roberto de Regina no Cravo, né? Eu me lembro muito bem disso comigo, é um disco que ele adorava. E aí me chamou a atenção porque ele era médico. Eu falei, pô, então tem médico que pode fazer outras coisas além de medicina. E aí isso me deu uma certa liberdade. Eu falei, ah, então não tem problema, posso ir a concerto sem ser muito estranho, né? E aí foi assim que aconteceu. Eu não me lembro exatamente quando começou o meu gosto, mas foi assim ao longo da juventude. E aí eu não me lembro exatamente o dia, eu só sei que eu me lembro de ficar, de certa maneira, assim, não digo espantado, mas surpreso, né? Porque, como vocês já falaram nisso, eu sou médico formado na UF, então eu comecei o curso em 83. Então, mais ou menos, né, ao longo dos primeiros anos de universidade, começou a conhecer. E aí a orquestra começou a fazer parte da minha vida nesse tempo, né? E aí depois, como gestor, né? Eu fui pró-reitor em 2009, né? Eu fui pró-reitor da Prop. E aí eu estava mais na reitoria e começava a ver de mais perto, né? Na programação, né? E aí comecei a frequentar, como vocês sabem, e virei um viciado, no bom sentido, né? Um consumidor cotidiano e da orquestra, com muito prazer. Heitor, a gente, da OECN, nós temos um público que é muito presente no nosso concerto, né? Tradicionalmente, nos domingos de manhã. E a gente tem várias séries, a série Alvorada, a série OECN Popular, o SNCine, enfim, vários projetos. E qual é o feedback que a comunidade tem sobre a OECN e que chega até você? Qual é esse feedback? É de maravilha, né? Todos maravilhados. Não tem outra. Sempre pessoas muito, muito maravilhadas. Eu acho que a palavra é essa, sabe? Eu nunca vi comentário frio. Assim, ah, foi bom hoje, né? Nunca vi. As pessoas sempre com um sorriso no rosto, sempre assim, muito... E muito orgulhosas, o que é bacana também, porque muita gente que não é da UF, se sente orgulhoso de ter a OECN em Niterói, né? Então, como niteroense, sim. Acho que é bacana essa mistura, né? Vocês são uma orquestra, entre aspas, da UF. Nem pode dizer que é da UF, né? Fazem parte da comunidade da UF, né? A UF não é proprietária da OECN. Somos todos... Acho que compomos a UF, né? Mas é bacana, porque muita gente que vai ao concerto não é da UF, né? A grande maioria morador de Niterói. Até outros municípios, óbvio, mas a maioria de Niterói. E as pessoas são orgulhosas porque identificam a OECN como uma orquestra de Niterói. Então, esse feedback também é legal, né? Porque, mais uma vez, é a OECN dando mais relevância para a universidade. Quer dizer, funcionando como uma ligação com a população. Eu acho que isso é extremamente importante, sabe? Porque, primeiro, com as pessoas que nos financiam. Isso é importante sempre dizer. Nós somos uma instituição pública. E, por isso, temos que devolver isso para as pessoas, né? Então, eu acho que isso aumenta a nossa relevância. E é um papel fundamental para a universidade, inclusive, para que ela tenha sustentabilidade. No sentido de que a população é que tem que nos garantir, né? Não temos que nós ficarmos pedindo pelo financiamento público para garantir. É a população que tem que pedir por nós. Mas, para ela pedir, ela tem que entender a relevância do que a gente faz, né? Então, eu escuto coisas desse tipo, sabe, Luiz Felipe? Às vezes, claro, o mais comum é na saída do concerto. Sai todo mundo meio envelhecido, né? Meio nas nuvens e tal. Mas é muito comum. Recebo o WhatsApp, recebo pelo Facebook, Instagram. Ou encontro na rua com as pessoas. Agora mesmo, né? Tem uns dois meses que eu não vou na rua. Mas a gente encontra com as pessoas e eles dizem isso, né? Poxa, que bacana, né? Eu estive lá no concerto. Olha, vai ser domingo que vem. Às vezes, reclama um pouquinho. Já ouvi reclamação de que tinha que ter mais. Ou que queria mais. Não consegui levar. Queria levar meus pais. Queria levar meu filho. Não tinha espaço. Aí é o bom problema, né? Esse é o bom problema. Mas o feedback é o melhor possível nesse sentido, né? Não é só do prazer da apresentação, que sempre é de notícia mesmo. Vocês são realmente impressionantes, né? Como qualidade de músico. As pessoas gostam muito da qualidade. Mas muito alegres e muito orgulhosos de serem de Niterói também. Eu acho que isso é muito legal. Obrigado. Reitor, há mais de uma década, a OSN passou a ter sua gestão artística administrada pelos próprios músicos, diferente de outras orquestras que direcionam esse papel no maestro. Quais benefícios você enxerga desse tipo de gestão impacta no corpo institucional? Eu vejo, sim, diferentes desdobramentos, né? A autogestão é um bom exercício de responsabilidade compartilhada. Eu acho que isso é extremamente importante, sabe? E aí, se falando de universidade, isso é muito importante, porque, claro que o reitor tem um papel institucional como reitor, mas ele não é dono da verdade e não é ele que manda. Quando tem gente que acha que é assim, eu que mando, não é assim. Eu costumo brincar, inclusive, que eu não sou um reitor, né? Reitor é diferente, né? É diferente. Então, você tem suas atribuições, suas responsabilidades, mas a universidade é tão forte quanto o coletivo é, né? Então, eu acho que, nesse sentido, a gestão da orquestra, também por vocês, fortalece esse papel, né? De que o resultado da orquestra é o resultado de todo mundo. Não é porque o regente é espetacular ou que é espetacular. O regente não foi bem naquela temporada, então a responsabilidade é de todo mundo. Claro, o regente tem o papel dele também, mas a construção da programação, inclusive, mais do que a programação, a gestão completa, as decisões sendo compartilhadas, elas são muito mais trabalhosas, né? São certamente mais trabalhosos, né? Para você encontrar uma decisão com várias cabeças, nem sempre as pessoas pensam igual. Então, dá mais trabalho, demora mais, mas certamente o resultado dele é mais consistente, ele tem mais sustentabilidade, ele representa mais o coletivo. Então, as pessoas são mais parceiras da decisão, né? Eu entendo dessa maneira, eu vejo assim, essa, de certa maneira, representa um modelo de decisão matricial da universidade, né? Ela não é verticalizada. De novo, como o Churchill dizia, né? A democracia é o pior regime que existe, fora todos os outros, né? Então, é isso, dá muito trabalho, demora, mas é a maneira correta de se fazer as coisas. Eu acho que isso é muito bom, né? Muito bom nesse sentido da cumplicidade com o resultado, né? Então, não tem aquelas que jogam no colo de alguém, né? Dizem assim, olha, isso é o reitor que é ruim. Claro, o reitor pode ser ruim, pode tomar as decisões erradas dele, é claro, né? Como ser humano e como gestor, ele vai, às vezes, acertar, às vezes, vai errar. Mas, a partir do momento, e esse é um exercício que eu faço sempre, de compartilhar a decisão, o sucesso também é de todo mundo, né? Então, eu acho que isso é muito bacana nesse sentido. Eu acho que essa forma de vocês é muito original, imagina. Eu não conheço, obviamente, tanto como vocês, outros ambientes, mas eu não conheço outra orquestra que funcione dessa maneira, né? Então, eu acho muito legal. Eu acho que mostra, mais uma vez, que vocês se entendem parte da UF, né? Não são uma orquestra que, por um acaso, está na UF. Não tem por um acaso, né? Vocês funcionam no modelo de gestão colegiada, portanto, representam muito bem o modelo de deliberação de uma universidade. Então, eu acho que tem esses dois aspectos bacanas, né? O fato de ser um modelo bom por representar o coletivo, né? Então, dá, assim, um perfil de mais parceria das decisões, né? E também porque isso mostra mais uma característica, mais uma vez, uma característica de ser UF. Então, eu acho que isso tem essas duas vantagens. Senhor reitor, em tempos de isolamento social, estamos vendo a cultura chegando ativamente pela internet, em vários formatos, ajudando a população neste momento. A pesquisa nunca foi tão falada e os médicos têm sido nossos heróis a todo momento também. O que o senhor tem a nos falar sobre esse assunto, sobre esses momentos que estão acontecendo e qual a visão do senhor sobre isso? Bom, primeiro, a questão da pandemia, de fato, ela está transformando o mundo, né? É algo que a gente podia imaginar o tamanho do impacto, né? Claro que existiam previsões de que pudesse acontecer algo do tipo, mas viver isso realmente está sendo transformador para todos nós, né? Do ponto de vista da cultura, ela está sendo também submetida a uma pressão para se reinventar, né? De diferentes formas. Claro que, por causa do isolamento necessário, a internet se tornou um veículo quase que obrigatório para quase tudo, né? Tudo que é possível pela internet está acontecendo pela internet. E acho que o papel da cultura, de modo geral, da música, em particular, né? De vocês, músicos da orquestra, eu acho que tem sido muito bom, muito bom no sentido de colaborar para o equilíbrio da saúde mental das pessoas, inclusive. Primeiro para ter a sensação de que continuou vivendo, né? Que não deu um pausa na vida, né? Estão vivendo de maneira diferente, sofrida, muitos, mas... Mas também a questão da saúde mental, isso é muito importante, né? Porque a gente tem que se preservar fisicamente, quanto possível, né? O isolamento é uma maneira de se preservar a si, aos outros, fisicamente. Mas é importante ter mecanismos de manter a integridade emocional, porque muito é um momento difícil. Então, a música tem esse papel brilhante, eu diria, para garantir momentos de prazer, de equilíbrio, de serenidade, né? Ter combate ao estresse, tudo isso. Bom, de vista dos profissionais, né? E aí, se vocês me permitem falar um pouquinho de como a UF está tratando da questão da pandemia, né? Não só médicos, mas enfermeiros, técnicos enfermais, técnicos laboratórios, etc. Eu gosto muito de lembrar do pessoal administrativo, pessoal de limpeza, né? Às vezes a gente não se lembra deles, mas são fundamentais. Imagina aquela equipe que vem limpar o hospital, vem limpar um leito, quando tem alta ou quenta, os pessoal também são todos guerreiros, guerreiros às vezes escondidos, né? Mas essas pessoas têm sido muito importantes. A universidade tem colocado toda a sua energia, muita gente está acompanhando, vocês devem estar vendo. São tantas notícias que às vezes não dá nem tempo de a gente conseguir compartilhar na mesma velocidade. Está botando muita energia em várias frentes, em todos os campos da universidade, até em Oriximinar, no Pará, nós temos um campus avançado lá. Então, todos os municípios, a UF participa dos comitês locais para tomar decisão epidemiológica com o poder público local, estudos sobre a economia, impacto na economia, mas também sobre ações de solidariedade, né? De famílias com dificuldade. E também tecnológico, estamos desenvolvendo métodos de detecção. Então, são muitas, muitas atividades, mas muitas delas ligadas ao Hospital Universitário Antônio Pedro. Nós colocamos toda a nossa frota de vans, carros, ônibus para buscar profissionais em outros municípios que trabalham no hospital. Fizemos agora hospedagem solidária, fizemos um acordo com um hotel para ir hospedar os profissionais que não podem, não querem ir para casa, eles dormem. Nós financiamos para eles ficarem no hotel, poder trabalhar. Então, são muitas frentes que a universidade está envolvida. Agora, tem um outro ponto também que eu acho importante chamar a atenção, que é o papel da universidade. Vocês, como membros da universidade, acho que tem também essa oportunidade, até essa missão, que é não só pensar, mas atuar no mundo que nós estamos e que o mundo que virá. Nós temos por obrigação estudar, fazemos isso, pensar, estudar, analisar e propor políticas públicas, propor soluções para a sociedade de um mundo diferente, né? E que mundo é esse que virá? Ninguém sabe, a gente desconfia. Olha, tem essa característica, tem aquela, afastamento, etc. Mas nós temos que participar dele, sabe? Nós temos que participar na definição desses novos tempos. E aí, eu acho que, muito embora as pessoas valorizem, as pessoas a gente lê muito que a solidariedade está em alta, o mundo será diferente. Eu não sou tão otimista, assim, do ponto de vista de achar que isso vai acontecer espontaneamente, mas eu sou muito otimista para achar que, com luta, com organização e com vontade, a gente pode, de fato, fazer isso acontecer. É uma oportunidade onde mexeu com todo mundo, né? Pobre, rico, preto, branco, do norte e do sul. Então, todas as pessoas foram mexidas. Então, é o momento de a gente, junto, decidir o que vai fazer daqui para frente. Se nós não fizermos nada, a tendência é, infelizmente, voltar àquela forma egoísta, né? Concentradora, que, infelizmente, a gente acaba observando. Então, mas eu tenho certeza que a oportunidade está posta e a universidade tem um papel importante nesse sentido de propor uma nova lógica, né? Como é que a solidariedade vai participar? Como é que a música vai compor o humor das pessoas, né? Como é que isso vai participar? Como é que, de maneira mais intensa, a gente pode se misturar com as pessoas e ajudar o mundo a ser melhor do que foi até hoje, né? Então, eu acho que é uma oportunidade, é toda crise uma oportunidade. Então, eu acho que esse é um caminho importante para nós também. Senhor Heitor, falando ainda sobre a pandemia, nós temos também o papel das pesquisas e dos pesquisadores em busca dessa nova vacina. E eu acho que também dialoga com o tema da universidade, porque a gente está falando sobre pesquisa e a importância da pesquisa. Queria falar um pouquinho sobre isso. Não, sem dúvida nenhuma. Eu até, na verdade, esse, talvez fosse o mais central da nossa participação. Eu até falei de outras atividades, mas é claro que o projeto de desenvolvimento de pesquisa na construção de novos conhecimentos é uma missão primária nossa. Então, nós temos, por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Eu até sou um proponente, porque além de Heitor, eu sou pesquisador, eu continuo sendo pesquisador no meu laboratório. e nós estamos agora propondo, e não como pesquisador solo, mas como articulador de vários grupos, um projeto que nós apresentamos para desenvolver uma tecnologia barata e rápida de testagem do vírus, que pode ser uma leitura no celular, em vez de usar grandes máquinas, para poder justamente atingir a população como um todo, em bairros periféricos, em populações rebeirinhas, etc. Então, é uma forma de inovação para que a gente torne a ciência até mais acessível, mais capilarizada ao alcance de todas as pessoas. Então, nós estamos envolvidos não só no desenvolvimento de testes, mas também no desenvolvimento de equipamentos, chamados EPIs, equipamento de proteção individual, mas também em várias outras frentes, na produção de novas, na testagem de medicação, testar nos protocolos clínicos. Então, são muitas frentes que a universidade está envolvida, em colaboração, isso é importante, e alguns projetos individuais que já vinham acontecendo, na parte de virologia, mas também da epidemiologia. Isso é importante, para entender como é que os modelos de projeção pessoal da matemática e da estatística, são todas formas de pesquisar o fenômeno, de projetar e de colocar o conhecimento a serviço da população. Do ponto de vista administrativo, qual a sua visão do cenário da Orquestra Sinfônica Nacional após esse isolamento social? Do ponto de vista do funcionamento da orquestra, eu acho que não se mexe em nada, que tem tão bem que vocês resolvem. Do ponto de vista da função, da programação, tudo que a gente tem como estratégia de apoio para os projetos de vocês, do olhar de vocês. Eu acho que isso é importante dizer. Agora, do ponto de vista do que é a nossa responsabilidade, em particular, eu vou falar da minha atuação pessoal, que eu tenho buscado, desde o início da gestão, e é importante recapitular isso, não só para vocês, claro que vocês sabem disso, mas para quem estiver assistindo, que eu sempre tive a preocupação de buscar uma sede para a orquestra, porque vocês até hoje não têm uma sede digna, que seja minimamente compatível com a competência e o talento de vocês, ou até com a dignidade, com a necessidade institucional para o desenvolvimento das suas atividades. E, novamente, é curioso que a pandemia obrigatoriamente tomou todas as vidas, todas as preocupações. A gente se esquece que até anteontem, antes da pandemia, nós tínhamos problemas seríssimos que continuam, de financiamento das instituições, das universidades públicas, uma relação conflituosa com o governo federal, na verdade, ao contrário do federal em relação a gente. Então, é uma situação muito dura, e nós assumimos aqui no final de 2018. Então, nós tivemos o ano de 2019, o nosso primeiro ano, muito duro, com o contingenciamento de recursos, foi muito difícil, e, a despeito disso, nós construímos relações muito propositivas e muito frutíferas em várias frentes. Uma delas foi com a prefeitura de Niterói, particularmente com o prefeito Rodrigo Neves, nós construímos uma relação de trabalho muito importante. E um primeiro desenho imediatamente na chegada, na verdade, já vinha construído isso um pouquinho antes, mas, claro, depois imbuído da função de reitor, nós desenhamos uma ampla cooperação em arte, cultura e cinema, que envolveu não somente o cinema em Caraí, esse era o objetivo, então tinha o interesse do município de devolver para a população o cinema em Caraí, e ele é da propriedade da universidade, que foi adquirido uns anos atrás, numa cooperação até com a prefeitura, inclusive, mas nós, obviamente, naquela situação, não tínhamos recursos para investir na reforma do cinema em Caraí, porque nós temos outros prédios para concluir, eu tenho planos para todos, conseguir emendas parlamentares, estamos fechando o prédio da Faculdade de Medicina, vamos terminar campos dos coitacazes, estamos conseguindo um prédio inteiro para Macaé, com recursos da prefeitura de Macaé, eu fiquei muito satisfeito que em um ano, sem recursos, nós estamos entregando vários prédios. Então, nesse sentido, eu tinha a preocupação também do Instituto de Artes e Comunicação Social, quer dizer, na preocupação do nosso plano, resolver todos, incluir a UIAX, e eu fiz essa proposição ao prefeito de que nós poderíamos construir uma lógica para que a prefeitura reformasse o cinema em Caraí e entregasse de volta para a população, porque ela é tombada, a finalidade deve ser cinema. E aí eu disse, mas eu tenho três necessidades para a gente fechar um acordo com o Cine Carí. Primeiro, é importante que seja um aparelho cultural, não pode ter outro uso, claro, o prefeito concordou plenamente que o que é justamente que seja um aparelho cultural, então isso não foi nenhum problema. A outra questão é que eu considerava que era fundamental e é fundamental que continuasse sendo o patrimônio da UF. Eu considero que o gestor, o gestor público, ele tem que olhar para além de si mesmo, então eu não posso simplesmente fazer o que me interessa na minha gestão, assim que funciona, eu tenho que trabalhar para a UF e pela UF. Então, eu considero que é fundamental que nós entregamos sempre uma gestão de uma universidade pública com lastro, com sustentabilidade, portanto, eu não queria me desfazer do patrimônio. Acho que é importante a universidade ter um patrimônio imóvel, imobiliário sólido e valioso, da sustentabilidade de longo prazo para a instituição. Então, eu não queria alienar, eu queria um acordo que fosse uma sessão ou um outro modelo com que ele concordou. E o terceiro, que eu fazia a questão que tivesse a sede do orquestra. Então, eu poderia fazer um acordo que não incluísse a orquestra. O prefeito concordou, naturalmente, para ele também é ótimo que o cine tenha um uso multicultural e que incluísse a necessidade da orquestra. Então, o desenho foi feito. E a contrapartida, eu não queria recurso financeiro nenhum, pelo contrário, eu queria que fosse um grande acordo. E a prefeitura, em contrapartida, a sessão do espaço, ela vai construir o prédio do Instituto de Artes de Comunicação Social e a licitação aqui, falando para vocês, primeira vez, primeira mão no público, foi feita a licitação, mesmo durante a pandemia, os processos licitatórios da prefeitura foram feitos e foi publicado o resultado de área oficial, está homologada a licitação, a ordem de início vai ser dada, então logo acabe presencialmente com o prefeito, já falei com ele, tem que falar todos os dias. Então, isso é uma ótima notícia. E o do Cine Caraí também terminou o projeto, porque nós ficamos trabalhando no projeto. tem alguns detalhes e foi importante, o Sr. Quintanete, o Guelma me ajudou muito nessa conversa, com o Vitor de Wolf, que é o secretário de Cultura em Niterói, que foi aluno nosso também. Então, foi uma boa conversa, de maneira que o espaço, inclusive conversado com alguns de vocês, o espaço é muito bacana, a orquestra tem vários ambientes, de ensaio, muito bacana, e mais do que isso, foi preservado o Grande Salão, isso é que é importante, o Grande Salão, para que vocês tenham um espaço mais monumental de apresentação, além do nosso teatro, que ele é extremamente adequado, ele é um bom local de apresentação, mas bacana que você vão ter na sede também mantido o Grande Salão, com a decoração art decô, lá com as vidas, os lustros, etc., daquele clima europeu. Então, são ambientes culturais e que enriquecem o trabalho de vocês, e eu estou muito feliz que isso aconteceu e que vai dar, vamos dizer assim, um salto institucional do trabalho de vocês. Então, esses que são os planos. Eu tenho certeza que é dar condições, o resto é com vocês. Claro, mas muito obrigado sempre pelo apoio e sempre o canal aberto para a gente estar correndo atrás de... A gente nunca quer parar no mesmo estágio, a gente sempre quer mais e você sempre está ajudando a gente a alcançar outras metas e a gente segue firme no trabalho. Vocês sabem até que a emenda parlamentar que eu captei no ano passado também ajudou um pouco em relação aos custos, já que a gente não tinha recurso, eu pedi especificamente por questro, então tem algum recurso a mais que veio para reposição aqui e ali no equipamento, e é aquele negócio, Jefferson, eu costumo dizer o seguinte, na vida, particularmente na gestão pública, não tem linha de chegada. A gente está sempre... A gente chega para frente, aqui é um pouquinho mais, um pouquinho mais, e eu tenho uma outra forma de dizer isso, eu falo, tem um ditado taoísta que fala assim, que a recompensa é a própria jornada. Então, não tem que ficar esperando, olha lá, quando eu chegar lá na frente, eu vou estar feliz. Não tem que estar feliz ao longo do caminho, o tempo todo. Então, a gente fica satisfeito de poder ir conquistando esses passos e, como você falou, quando a gente chega ali na frente. Aqui é um pouquinho mais, um pouquinho mais. Eu acho que tem cooperação e, lógico que a gente lamenta os problemas sérios, particularmente aqui na pandemia, mortes, inclusive, é dramático, mas a vida tem que continuar. A gente lamenta, luta, conta para salvar vidas com toda a energia, mas também celebra o momento possível de alegria e vocês têm esse papel fundamental. Agradeço muito a vocês por manter a energia no alto e dando prazer e satisfação através da música e na orquestra como um todo. Chegamos ao final do nosso programa. Retor, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, por estar disposto aqui a responder essas perguntas. Para a gente, é um privilégio, digo novamente, e que a UF continue tendo esse papel importante na sociedade. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, gente. Agradeço mesmo, parabéns por tudo e estamos juntos e fiquem em casa. Com certeza. Valeu, gente. Beijo. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau. Eu quero saber se o senhor toca algum instrumento ou já tocou algum instrumento. Já tentei tocar violão e piano e tal. Aí não deu certo. Você sabe como é que funciona isso, muito melhor do que eu, gente. Eu dei azar. Porque eu fui aprender violão no conservatório aqui de Niterói, ali na Presidente Bach, que é um conservatório. depois da Gabão Peixoto. E ainda bem que a memória da gente é também interessante. Não lembro nem o nome do indivíduo. Foi dar aula de violão, provavelmente, porque ele precisava, você sabia que ele não dava nenhuma paciência. Eu não sabia nada. Amigo meu toca piano, ele estava morando comigo, colega de faculdade, teve um problema com a família e tal, ele estava morando no Tomila. Aí eu fui aprender lá. Aí a primeira aula está bom, as notas, é isso, está aqui anotado, vai aprender a nota, está bom. Aí vai para casa e faz uma sequência aqui com as notas que eu te dei. Aí eu cheguei em casa e fui falar com esse amigo meu, pô, é só assim para baixo, não faz assim também um pouquinho, pô, legal, né? Aí eu voltei para a segunda aula, para a segunda aula, meio audacioso, lá na hora que eu escrevi a linha, em função do que o amigo falou. O cara ficou irritado comigo, falando, ah é? Ah é? Então toca isso aí. Eu falei, não, eu não sei tocar isso aqui, eu estou querendo. Não, quer ver? Aí pegou o violão, tá vendo? Não é nada disso. Fiquei traumatizado com o negócio. Eu não sei tocar um lá, um blang, 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 um negocinho assim só. Ó, aqui nós somos três violinistas, viu, Reitor? Então tem algum instrumento preferido na orquestra, assim? Ah, não faz isso comigo, não. Na hora que você está ouvindo, o preferido é o que você está ouvindo. Na hora que tem a... Aí você fica assim, se escuta o outro, escuta o outro, e fica impressionado. Não tem, não tem o preferido. Saiu o superférico. Eu prefiro a resposta de político, mas é verdade.